Depois dessa ventaninha temporal Fez na nossa vida um mundo desigual Qual é a tua, o teu segredo Me diz como eu vou decifrar Minha verdade é absurda no plural Mas pra mim honestamente isso é normal Na minha onda, teu oceano Me ensina como navegar Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu A tantinha as coisas mudam sem parar E a gente fala muito por falar Mas de repente A gente sente Tudo sobrou Num olhar Penso infinitamente sem parar A verdade é transparente no mirar Tanto a retina Minha menina Me diz como não te amar Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu Penso infinitamente sem parar A verdade é transparente no mirar A verdade é transparente no mirar Tanto a retina Minha menina me diz como não te amar Eu amo mais você do que eu 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 Eu amo mais você do que eu